Fala pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é Ricardo Souza, bem-vindo ao meu canal, você que vai chegando agora, tá? Peço a você que se inscreva aí, deixe o seu comentário. Também a gente tá com um canal novo aí chamado Mestre das Estaquias, eu vou deixar o link embaixo aí, tá? A gente tá sem o editor de vídeo aqui, a gente tá fazendo o vídeo normalmente, tá? Tá sem a vinheta e o editor, mas a gente vai continuar fazendo aí nossos vídeos, tá? Eu tô configurando aqui as nossas máquinas, em breve nós já estaremos de volta com os nossos vídeos aí, tá? Esse vídeo aqui vai para a Maria Tani, tá? E para a Verônica Fernandes, tá? A Maria Tani aí foi no nosso canal, ela disse que tá com pé de limão, tá? Com as folhas pretas, já faz anos, com fungos brancos. A Verônica Fernandes, tá? Ela pediu ajuda aqui, ela foi lá no Instagram, tá? Ela pediu ajuda aqui, Ricardo, me ajuda aí as minhas plantas, com fungos grandes e moscas pretas e larvas brancas aí nas plantas, tá? Eu vou estar, eu tô com algumas plantas aqui, que tem alguns tipos de doenças diferentes aí, tá? Outras não são nem doenças, são alguma falta de alguns nutrientes aí e eu vou estar passando para vocês, para vocês saberem diferenciar e estar tratando aí esses, essas causas aí, tá? Eu tô com uma planta aqui que ela tá secando com folhas pretas, tá? Na sua folhagem, ó, manchas pretas aí e insetos, tá? Tô com outra planta aqui, que ela tá com as folhas caindo, ó, totalmente caindo as folhas, tá? E outra aqui que tá com as folhas ficando amarelas, tá? As folhas estão amarelando, ó, tá? Se você tá dando pra pegar aí, ó, tá enferrujando, tá ficando amarela, tá? E eu vou estar passando aí, para vocês, tá identificando aí e tá tratando, tá? É, só um instante, pessoal, que eu vou dar uma separada aqui, ok? Para começar, a gente vai estar falando aqui sobre a fumagina, tá? Que são manchas pretas, que se alojam nas folhas das plantas, ó Manchas escuras, tipo um mofo, aí, ó, tá? Não sei se você tá dando pra pegar aí, ó Ela vai tomando conta totalmente da planta, tá? Das suas folhagens e do seu tronco, do seu caude aqui As folhas, as folhas, elas vão secando, ó Vão detonando a sua planta, ela não dá mais fruto, tá? As folhas vão todas caírem, ó Vão caírem as folhas totalmente E ela não vai frutificar Ela flora, mas a floração dela cai, nem dá o fruto A fumagina, pessoal, ela é um fungo, tá? Ela não é um bicho, né? Ela é um fungo, tipo um mofo, tá? E como ela é causada essa fumagina aqui, tá? Os insetos, eles se alojam nas suas plantas aqui As cigarrinhas, as cochinilhas, tá? Entre outros animais aí, que se alojam de plantas Aqui tá cheio, ó Essa planta aqui, ela tá cheia de animais, ó As folhas, tá vendo aqui, ó? Tá cheio desses insetos aí Cheio de pulgões, de cigarrinhas, de formigas, tá? Ó, de cochinilhas O que é que acontece? Esses insetos aqui, tá? Eles perfuram as folhas das plantas, tá? Sugando a seiva da planta E ela vai estar secando aí Após ele se alimentar, eles soltam um excremento Adocicado, chamado de melado, tá? Esse melado aí, ele solta pra atrair outros animais, tá? Da mesma espécie, assim ele tá fazendo o seu cruzamento Mas, da mesma forma que ele solta esse melado Para estar atraindo outros animais da mesma espécie Também ele atrai formigas Que as formigas vêm pra se alimentar também desse melado E tá protegendo a ninhada aí, tá? Esses insetos aqui, ó Além de ela estar se alimentando A formiga dá proteção a elas Então, ambos convivem harmoniamente aí Mas, após esses animais aí A coxinilha, a cigarrinha Soltar esse excremento aqui, tá? Aí é onde se dá esse mofo, tá? Esse mofo escuro aqui, ó Esse fungo escuro Esse mofo escuro, chamado de fumagina Ele pede da planta estar fazendo a fotossíntese aí, ó Tá vendo, ó? Aí a sua planta, ela vai parar de produzir Automaticamente ela vai não parar de se desenvolver Vai deixar de estar levando nutrientes da folha para as raízes Que a planta, ela trabalha em sintonia Mandando nutrientes das raízes para a planta E aí, principalmente as folhas E as folhas também fazem a mesma coisa Requer, faz a transpiração, a respiração Recebe a luz solar Transforma em fotossíntese E assim, faz a distribuição em toda a planta Então, ela não está fazendo a fotossíntese aí Ela vai estar morrendo, ó A sua planta vai estar morrendo E outra coisa Ela passa de uma planta para outra Essa aqui, essa doença Ela sai passando Você tem que cuidar o mais rápido possível Aqui eu tenho uma outra planta, ó Que já está sendo contaminada, ó Ela já passou daquela para essa aqui, ó Tá? Essas plantas, na verdade, elas não são minhas, tá? Eu trouxe para cá para estar tratando dela Cuidando delas É um pé de jambo e um pé de mangueira, tá? Para essa doença aqui, a fumagina Eu tenho um antídoto aqui Ele é elaborado Ele é passado por técnicos agrícolas, tá? E por engenheiros agrônomos E eu vou passar toda a receita para vocês Primeiro de tudo Você vai estar coletando todas as folhas, tá? Tirando toda a folhagem Se a planta for pequena, né? Uma planta de pequeno porte Se ela for de grande porte Você vai estar fazendo aí uma poda, tá? Naqueles galhos que estão mais prejudicados Que já estão secos Que já não tem mais recuperação, tá? Muita gente confunde a fumagina com a antraquinose, tá? A diferença da fumagina para a antraquinose É que a fumagina, ela seca as folhas E tem essas pontinhas branquinhas, esses bichinhos E a antraquinose não É aqueles mofos brancos Tipo um bolô Atrás das folhas das plantas E ela não seca Ela arreia, tá? Ela não seca de vez E cai Bom Aqui a gente já retirou todas as folhas Que estão doentes, ó Tá? Essas folhas aqui que estavam Essas que já estavam secas Eu vou retirar essas folhas aqui Você deve fazer o seguinte Ou queimar ela Taca fogo nelas Num local Ou então você Enrolar ela E enterrar Tá? Num papel Num plástico não Num papel Num saco de papel aí E tá enterrando essas folhagens Para ela não estar contaminando Suas outras plantas Nem o seu jardim Para estar fazendo, pessoal Essa receita que eu vou passar para vocês Você vai precisar de um litro de água, tá? A base aqui vai ser um litro de água, tá? Vai precisar de um litro de água Óleo vegetal Se você não tiver esse óleo Aliás, óleo mineral, tá? Se não tiver o óleo mineral Você pode estar usando o óleo vegetal Pode também estar usando aqui O azeite, tá? Sem nenhum problema, tá, pessoal? Ou se você não tiver nenhum desses aqui Você pode estar usando o óleo de comida também Sem nenhum problema O óleo de soja Detergente Também você pode estar usando Qualquer tipo de detergente Tá? O neutro Qualquer um O vermelho, o azul Qualquer tipo Tipo de Tipo de detergente Os detergentes Eles têm aqui alguns tipos Pode ser neutro O ácido Ou o alcalino Cada um serve para um tipo de limpeza Mas para essa função aqui Para essa limpeza Desses bichinhos aí Você pode estar usando Qualquer tipo de detergente Vinagre também Você vai precisar estar usando O vinagre Pode ser o de álcool Ou o vinagre de maçã Tá? Qualquer tipo de vinagre Que você tiver Em sua residência Aqui no medidor Tá? Eu vou São 10 ml Ah então Eu vou pôr 20 ml De detergente Aqui na água Tá? 20 ml Em um litro de água Agora vamos pôr o óleo O óleo pode ser O óleo mineral Óleo vegetal Ou o óleo de soja O óleo da sua escolha Tá? Se você não tiver o óleo mineral Nem o vegetal Você pode estar colocando O óleo de soja Tá? Também faz muito bem O efeito Já testei Tá? Agora vamos pôr o vinagre Também 20 ml De vinagre E tá pronta A nossa receita Agora vamos agitar E pôr Nenhum borrifador A receita Tá pronta Aqui Você vai estar Aplicando Durante 7 dias Tá? Para os bichinhos E em toda a folhagem Tá? De cima para baixo Em toda a planta Certo? No caldo E da planta E por trás Das folhas Se depois De 7 dias E insistir Em esses bichinhos Aí Você aplica Novamente Ok? Vamos supor Que os bichinhos Eles Voltem Após os 7 dias Podem voltar A surgir E você aplica Por mais 7 dias E a cada mês Se possível For surgindo Outras pontinhas Branquinhas Você aplica Uma única vez Por semana Até esses bichinhos Indesejáveis Ir embora De uma vez Por todas Tá? O óleo Ele é Para evitar Que os bichos Voem Para eles Não Irem embora Assim Ele vai Impedir Que os insetos Voem E fujam E outros Que vinham Também Se agarrem Lá E não Voem mais E também Para estar Limpando As folhas Das plantas O detergente Junto com o vinagre É para estar Matando Esses insetos Aí Tá? Outras pessoas Também me perguntam Por que as folhas Das suas plantas Estão caindo Tá? De repente Do nada As folhas Das plantas Caem Isso É uma defesa Da planta Geralmente Pode ser Algum tipo De doença Na terra Mas Geralmente É uma defesa Da planta Você está regando Muito pouco A planta Então Ela vai E cai Todas as suas folhas Tá? Para manter Os nutrientes Aí E assim A planta Não morrer Rapidamente Ou então Pode ser Excesso de água Também O excesso De água Ele causa O amarelamento Na folha Das plantas Também Ela amarela E também Leva a estar Caindo aí A folhagem Das plantas Excesso De água Demais Ela começa A enferrujar Esses pontinhos Amarelos Tá? E pode Tá? Levando Também A estar Caindo Também O excesso Aliás O amarelamento Das plantas Também pode ser Falta de algum Nutriente Falta de fósforo De potássio De algum outro Tipo de nutriente Que você vai estar Colocando aí Uma adubação Nas suas plantas Ok? Outras pessoas Também Me falam Bastante aqui Sobre furo Começa A aparecer Furo Nas folhas Das plantas Tá? Isso aqui Pessoal Na verdade Geralmente Nos casos Aí Em 90% Dos meus casos Aqui Em casa É inseto São inseto São grilos Tá? Esses grilos Aí Eles Muitas vezes Eles são Verdezinhos São da cor Da folhagem Da planta E isso Fica difícil Da gente Estar assim Identificando ele Eu coleto De vez em quando Aqui Eu faço Uma bistoria Aqui nas minhas plantas E coloco Coleto aí De 3 a 5 Desses gafanhotos Desses grilos Aí Mas também Pode ser lesmas Tá? As lesmas Elas costumam Andar na madrugada Aí E tá roendo As folhas Das plantas Tá? Isso aqui Não são Coxinilhas Nem pulgões Não São lesmas Ou insetos Aí que ficam Roendo Durante a madrugada Principalmente A noite Mas eles Também Podem Atacar Durante o dia Quero mandar Um forte abraço Aí a todos Mandar Um salve Aqui Para Maria Tânia E para Verônica Fernandes Agradecer A elas Pela paciência Pra gente Tá fazendo O vídeo Eu gostaria De ter feito Algo bem melhor Tá? Mas Bem editado Aí infelizmente Eu tô sem O meu equipamento Aqui A gente tá Reciclando Aí Eu tô Restabilizando Aí Baixando Novos Editores E a gente Vai tá Com a iluminação Até melhor Mais pra frente Aí Tá? Mas espero Ter ajudado A todos Se precisarem De mim Eu tô sempre À disposição Se precisar De alguma coisa Tipo alguma dúvida Deixa aí nos comentários Que a gente Vai tá Respondendo A todos Na medida Do possível Tá? Forte abraço A todos E até o próximo Vídeo Fiquem todos Com Deus Fiquem todos